Música Policiais militares do 5º Batalhão, olha, aqui sob o comando do Sargento Kels, os policiais aqui, Força Tática do 5º Batalhão, conseguiram tirar essa arma de circulação, uma arma que é de fabricação caseira, mas calça o calibre 38, calibre 28, né? E aqui ele usava ela, travava ela aqui, e aqui efetua o disparo, traz o ferrolho retaguarda, já fica em posição de disparar novamente, então atirava, então quantas munições ele tivesse, ele podia deflagrar contra as pessoas com quem ele tem recha. Hoje, sete pela tarde, tivemos a informação de que eles estavam se movimentando, querendo vingar a morte de duas pessoas que foram ver a óbito deles agora sexta-feira, e a gente já estava no encalço da turma, quando esperamos só anoitecer, para fazer a abordagem, encontramos ele em poder dessa arma. Era um grupo de mais de dez pessoas, e a gente conseguiu fazer a abordagem e encontrar essa arma, que estava em poder do Gelson, Gelson de Araújo, 26 anos. O Gelson confirmou para a gente que já teve agora, já puxou o KD, forte e legal de arma de fogo, e também já caiu para o tráfico de drogas, então é uma pessoa que já tem um currículo já extenso na gíria policial. Bom, então é uma escopeta, né, Sargento? Uma escopeta, calçando aí o calibre 28, uma escopeta de fabricação caseira, esse rapaz já criminoso, né, já conhecido da polícia, então a polícia evitando mais um crime na zona leste da capital, os policiais da Força Tática evitando um crime que possivelmente poderia acontecer nessa noite, né, Sargento? É, as informações eram grandes, né, inclusive agora há pouco a gente fez a abordagem agora, a apreensão do aparaty, que eles estiveram no Parque Universitário, lá trocaram tiro com outros indivíduos, querendo vingar a morte dos rapazes que foram mortos agora na sexta-feira. E aí a gente, incansavelmente, tem trabalhado de altura na mente no sentido de dar a segurança para a zona leste. E hoje conseguimos fazer, com sucesso, a apreensão dessa arma artesanal, mas, repito, de muito perigosa. É um poder de fogo como uma arma de fabricação industrial, correto? Exatamente, perfeitamente. Ok, tá aqui, olha, o policiais da Força Tática, vamos mostrar ele aqui, mostrar o rapaz aqui, tá aqui dentro da viatura, tá sendo conduzido para a central de flagrante. E aí, amigo, por que que você tava com essa arma aí? Não, não tava com essa arma não, eu... Como é isso aí? Por que que você tá nessa situação, então? Não, não sei, é porque eu fui chamar o rapaz pra me vir embora, eles disseram que eu tava com a arma, a arma acharam depois de onde eu tava. Mas você tem desafeto ali na região? Não, desafeto todo mundo tem. Tá com a conversa, é? Tanto eu monto, eu não nego não, todos eles sabem, meu desafeto é daquele preço, se eu pegar foi meio lindo, do mesmo jeito que eles me pegaram, entende? Aí você não dispensa, você mata mesmo? Ah, rapaz... Aí, mas por que esse desafeto, por que dessas brigas? Por quê? É? Porque a única pessoa que é maior do que nós é só Deus, tá ligado? E aí os caras que querem ser maiores do que você? Os caras querem ser maiores do que Deus, ninguém é maiores do que Deus, não, porque nós todo mundo, olha, somos carne e sangue, todo mundo é igual, entende? Aí já eles acham que são maiores do que nós, nós também não abre pra ninguém, não, nós estamos preparados pra morrer e viver, né, não? É... Mas tem algum envolvimento com droga, não? Não, com droga eu tenho, porque eu acabei de fumar, então... Você fumou o que? Pedra? Não, pedra e fumo. Maconha? Maconha. Maconha. E cocaína? Cocaína, se me levantar, eu cheiro, se não, eu não cheiro. Ah, e aí, mas essa confusão é por causa de droga, dessas inimizades aí? Não, essa confusão, dependendo de qual confusão que você tá falando. Dessas reixas que você tem com essas pessoas? Ah, nossa reixa aí já... A nossa reixa começou desde 1980, a partir do momento que eles derrubaram meu cunhado, entendeu? Aí se tornaram seus inimigos? Mataram meu cunhado, eu matei parente deles, eles mataram parente meu, é do mesmo jeito. Então você já tem um homem que se vê? Aí não acabou, gente, não precisa nem da polícia não. O que eu queria só da polícia era só pra tomar de conta dos assaltos, que os vagabundos deles mesmos se matam. Quer dizer que os vagabundos mesmo se matam? Os vagabundos mesmo se matam, nem precisavam agitar atrás não. Os vagabundos mesmo se matam. Certo, quanto é o nome? Sabem que eles se matam mesmo, não é Gels. Gels, quantos anos, Gels? Eu tenho 25. 25? Já foi preso alguma vez? É, 25. Já fui preso. E esse homicídio, como foi esse homicídio que você responde? Não, eu não respondo, é um homicídio, graças a Deus. Você nunca matou nenhum. Só porte ilegal? Só tem um porte ilegal e o tráfico. É, tráfico de legal. O tráfico é porque se eu quiser... Não, o tráfico é porque quiseram me acusar, mas com o que eu tava, não apresentava um tráfico, entendeu? Bom, então aqui o rapaz, Jefferson, né? É, Gels. Gels, 25 anos, sendo agora conduzido para a centralidade. Os flagrantes pelos policiais da Força Tática do 5º Batalhão, que agora vão levá-lo para a central, agora o porte ilegal de arma, essa arma que é a fabricação caseira, mas calçando aí o calibre 28, uma escopeta de fabricação caseira, sendo apreendida pelos policiais da Força Tática do 5º Batalhão, aqui na Zona Leste da capital. A CIDADE NO BRASIL